Vamos lá, já estamos aqui em Saint Denis e a sede já está esperando por nós no saloon. Tomar cuidado para não atropelar ninguém, né? A gente é procurado na cidade também. Já saltamos um banco aqui, apesar que a gente não ficou com um centavo da grana. Foi mal, foi mal. A igreja aqui do lado. A igreja não fica muito longe do saloon, não. Interessante. Olha o bondinho chegando. Pode passar. Não vou atrapalhar vocês, não. Eu só quero mesmo é chegar no saloon. Esse saloon aqui foi aquele que eu já... Já fiz a caça aos ratos. Aqui eu estou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, onde? Por que você está tão rosa? Hoje é um bom dia, Arthur. Hoje é o dia que eles vão se esconder. Como o Driscoll. É isso? Ou eles vão se esconder ou eu te esconder. Oh, eles vão se esconder. Sim. E não antes de tempo. Que chapéuzinho feio. Eu sou o que? Um maquinista de trem? É um uniforme, né? Ah não, é policial. Todo mundo de policial e a sede de dama da sociedade. É, né? Bora, tem que ir, vamos. É, aqui do lado, não precisa nem de cavalo. É, só não é muito delicada, né? Não quer dizer que eu estou confortável com essa roupa de roupa. Você fez isso de essa predicção, como eu lembro, Sr. Morgan. Meu espéu trabalha muito bem. Você perdeu seu espéu. Eu perdeu minha amada Anabelle. E aquele pobre chão Kieran. Nós todos perdeu algo por causa do combi. E isso é por isso que nós vamos cairá-lo para a eternidade. Amém para isso. Então, mantém os dedos daqueles, porque nós precisamos de cabeça calma e disposição calma para ver isso feito. Próximo o que você presta, irmão. O que você quer dizer? Você vai manter sua roupa? Sério? Quando você parece que perdeu isso tudo muito tempo agora. Esse desculpamento e questionamento de você, eu me amei o antigo. Não é? Você também desculpa. Vocês têm um trabalho para fazer. E nós estamos todos em concordão sobre como nós estamos fazendo isso. Assim como eu posso dizer. Exatamente. Todo mundo reunido ali para a execução. Não tinha televisão na época, né? Então a galera executava o povo. E vão tentar libertar o cara. E eu acho que tem mais gente envolvida. É, com essa roupa de policial aí, todo mundo vai saber que você está seguindo. E eu acho que isso não é hora de questionar. Eu não posso acessar a comida, nem nada. Se tiver tiroteio... Vamos lá. Tem que pegar os caras de stealth, né? Vai para onde é que eu... Ah tá, tem que subir, né? Mas como é que eu vou... Mas como é que eu vou... É por aqui? Não adiantou nada. Eu entro aqui, né? Eu entro aqui, né? Deve ser isso. Entra aí, bicho. Travou. Agora entrou. Eu tenho uma arma. Itens. Ah! Eu vou melhorar meu olho. E vou pegar. Tem que ir para lá, né? Tem que ir para lá, né? Tem que ir para lá. Tchau. Tá tudo bem. Não, velho. Tá tudo bem. Não. Tá tudo bem. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Peguei Eu vejo que eu observe o enforcamento Todo mundo aqui é inimigo Esse aqui parece que sim né Já podia finalizar logo né E aí 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 Pronto. Não tem ninguém para te salvar no Wildriscoll. Você vai prosperar! Senhoras e senhores, estamos prontos? Fale, Modriscoll. Muitos, em sua sabedoria infinita, tenha perda sobre sua alma. Quando você estiver prontos. Agora você conhece como uma pessoa que você ama. Tchau!